O mote desse projeto, e pedi aos senhores... Lucinha, está aberto, seu microfone, Lucinha. Leiam o projeto e, se puderem, produzam o máximo de emendas possíveis para melhorar o projeto. É um projeto que vem da nossa sensibilidade política, minha e da deputada Lucinha. Na nossa região metropolitana e até mesmo no nosso interior do Estado, são centenas de estabelecimentos comerciais que não têm alvará de localização, não têm propriedade, título de propriedade do terreno e jamais tiveram licença para construir. E funcionam biroscas, pequenos supermercados, no interior tem muito verdureiro. E são milhares. E eles nunca conseguem se regularizar. Faz parte da rede da economia informal, da economia subterrânea. E, hoje, com a maquininha, até camelô tem maquininha. É fácil, hoje, de ver quem é que pratica a atividade comercial via maquininha, via nota fiscal da maquininha. Então, a tentativa é que essas pessoas possam ter um registro na Secretaria de Fazenda da Prefeitura Local, de caráter precário, e também na Secretaria de Fazenda, para contribuir com seus impostos e funcionarem normalmente dentro da rede formal da economia. Então, essa é a tentativa. Porque todo mundo olha, e é justo que olhe, com boa vontade o camelô. Mas não tem legislação para abrigar aqueles que têm o pequeno comércio, tudo irregular. E não vão regularizar nunca, porque não têm tido propriedade do terreno, não têm licença de construção, para a construção não guardar as áreas mínimas de nenhum código de postura, etc. Mas o comércio funciona. Então, é essa a tentativa. Então, quanto mais emenda tiver para melhorar o projeto, melhor. É trazer para a formalidade esse povo, que pode vir até como MEI. É só isso. Não havendo quem queira discutir, cair da discussão.